Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse lindo jardim vertical Eu e meu esposo fizemos aqui em casa, gostei bastante do resultado A gente fez com garrafa pet, espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês também E agora vamos ao passo a passo Vocês vão precisar desses parafusos gancho que vocês encontram na casa de material de construção Aí você vai furar assim com a furadeira 50 na horizontal e 50 centímetros na vertical A gente marcou assim, já foi furando, a gente marcou 50 por 50, tipo uma cruz A gente fez e marcou, mas você pode estar colocando tudo retinho também, fica bem legal E pode estar colocando tipo 40 centímetros também, 40 por 40, 30 por 30, vai depender aí do tamanho do seu vasinho que você vai colocar na parede A gente furou com a furadeira e a bucha número 6, porque o parafuso era número 6 Aí a gente já está colocando os parafusos, elas já vêm com a buchinha Aí você coloca primeiro a buchinha, aí você vai, primeiro você tem que abrir um pouquinho o parafuso para ficar tipo um ganchinho aberto, tá? Como o nosso não estava aberto, aí a gente abriu Aí a gente foi colocando os parafusos assim na parede É bem simples fazer esse jardinzinho, fica muito bonitinho aí na casa de vocês Vai precisar da garrafa pet Aí você vai cortar ela ali na metade mais ou menos E vai fazer dois furinhos aí para colocar no ganchinho De mais ou menos uns centímetros, de um para o outro Vai furar embaixo para drenar a água do vasinho A gente fez cinco furinhos Você pode estar fazendo até mais também Aí você vai dobrar ali E lembra que a gente abriu um pouco o ganchinho? Então, a gente vai juntar buraquinho ali com buraquinho Vai dobrar um pouquinho, vai encaixar ali Desse jeito, preste atenção O buraquinho está com buraquinho, dobrou, encaixou assim Coloque um pouco de terra Aí você vai colocar a mudinha que você tiver aí na sua casa A gente comprou as mudinhas, né? E colocou de vários tipos de plantinha A gente achou para comprar, né? E comprou Mas você pode também estar fazendo a sua mudinha aí na sua casa, né? Está plantando também, vem as sementinhas Aí você planta Aí a gente está colocando Ficou meio um buraquinho Aí a gente está colocando mais um pouquinho de terra Eu tive a ajuda do meu esposo Ele me ajudou o tempo todo a fazer o vídeo E esse jardim ficou muito lindo Amei o resultado É bem simples O jardim vertical Ficou assim Aqui foi quando a gente plantou Ele ficou assim Aí depois de um mês Ele já foi crescendo as folhinhas Um mês, eu acho que foi 20 dias Ele já foi Ficando mais cheio Bonitinho assim, ó Aí Ficou desse jeito, né? O jardim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no canal E se vocês gostaram desse vídeo aí Fala aqui nos comentários Se vocês gostaram dessa ideia E é isso aí Até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau E tchau